Como é que eu sei que é só em mim que tu pensas Como é que eu sei se não me dás um sinal Como é que eu sei que por trás dessa indiferença tu és Louca por mim afinal Como é que eu vou saber que há para lá do limite Se tu me queres manter neste não sei se acredito Eu só posso duvidar Como é que eu sei que é só em mim que tu pensas Como é que eu sei se não me dás um sinal Como é que eu sei que por trás dessa indiferença tu és Louca por mim afinal Como é que eu sei que é só em mim que tu pensas Como é que eu sei se não me dás um sinal Como é que eu sei que por trás dessa indiferença tu és Louca por mim afinal Como é que eu vou saber se te defendes de tudo E fazes por manter inviolável o teu mundo Eu só posso duvidar Eu só posso duvidar Como é que eu sei que é só em mim que tu pensas Como é que eu sei se não me dás um sinal Como é que eu sei que por trás dessa indiferença tu és Louca por mim afinal Como é que eu sei que por trás dessa indiferença tu és Louca por mim afinal Como é que eu sei se não me dás um sinal Como é que eu sei que por trás dessa indiferença tu és Louca por mim afinal 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 Que tu pensas Como é que eu sei Se não me dás um sinal E como é que eu sei Que atrás dessa indiferença Tu és Louca por mim Afinal E como é que eu sei Que é só em mim que tu pensas E como é que eu sei Se não me dás um sinal E como é que eu sei Que atrás dessa indiferença Tu és Louca por mim Afinal E como é que eu sei Como é que eu sei Se não me dás um sinal